Dizem que se a saudade não vai embora, é porque o amor decidiu ficar. A frase é de um autor desconhecido. Eu, por exemplo, sinto saudade da minha infância, quando a minha única preocupação era brincar. Hoje, no dia da saudade, a gente quer saber. Do que você sente saudade? Da minha mãe. Porque dia 15 de fevereiro faz 9 anos que eu não a tenho mais. Aí isso dá uma saudade que acho que não tem como descrever, né? A saudade da morte é incomparável com qualquer outra. Da juventude. Eu sinto saudade e liberdade. Andar com mais liberdade em tantos lugares, né? Que hoje em dia a gente tem medo até de sair. Meu passado, da minha família, da minha cidade, que eu morava. Da época que eu era solteira. Quando eu era criança, que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu tenho saudade do meu pai, que mora longe de mim. Ah, da minha família. Um pouco distante. Eu sinto saudade do meu tempo de infância. De não ter aproveitado tudo aquilo que já passou. E hoje o tempo é tão curto, a vida tem sido tão curta. Então a gente nunca deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Para nunca ficar essa saudade.